Pessoal, hoje eu me transformei no Bob Esponja no Roblox! Isso mesmo, eu consegui essa coisa super fera e hoje vou poder caçar água-vivas! Só que tem um probleminha nisso, quando eu viro o Bob Esponja, olha só o que acontece! Agora vocês estão vendo que eu não estava normal coisa nenhuma, porque aqui na parte de cima tem outro rosto! Simplesmente tem um cara utilizando óculos, mandando um sorriso, mas então são duas pessoas! É o Bob Esponja e um cara ali em cima, e o Davi que está aqui junto comigo se transformou em um alienígena! É, pessoal, aconteceu algumas mutações aqui, né? Mas então, sabe por que eu virei alienígena? Eu não faço a mínima ideia, o que é isso, velho? Você está muito bizarro, está parecendo eu de tão bizarro! Eu estou parecendo você, sabe por quê? Porque isso é feito da sua mutação, porque quando você estava se transformando, meu Bob Esponja afetou eu! Agora eu entendi, pelo jeito não deu certo para ninguém, e acabou até te atrapalhando! Só que o Davi não importa, porque eu ainda sou mais ou menos o Bob Esponja, pelo menos é... Tirando a cabeça aí, eu sou o Bob Esponja! É, tirando a cabeça! Mas, olha, agora, Davi, hoje não é hora de brincadeira não, porque simplesmente vamos enfrentar monstros! Estamos aqui no livro dos monstros, e simplesmente o nosso objetivo, se formos pessoas normais, é ativar um botão que tem nas costas dos monstros! Assim vamos acabar com eles! E se formos monstros, vamos precisar acabar com essas pessoas que estão ativando o botão! É, a gente não pode deixar elas! Sim, só que então é melhor você já estar preparado, porque eu já estou 100% preparado! E você que está assistindo o vídeo, olha só, se você gosta de Bob Esponja, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho! Sim, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho! Sim, então agora já vai começar uma partida, e vamos ver de qual time eu sou e qual time você é! Eu espero que eu seja do time das pessoas que ativam o botão! Agora vai começar, Davi, agora sim já vai começar, então se prepara, vamos ver qual time você vai ficar e qual time eu vou ficar! Tudo bem, eu vou ficar mais preparado normal! Eu já estou treinado aqui, fiquei pulando nos botões no lobby, e aaaah não, eu sou um monstro! E olha só, eu vou ter que escolher um aqui, mas pelo jeito eu vou ser o minotauro, não, não dá pra ser o minotauro, só dá pra ser a casa e por enquanto o robô! Pelo jeito eu vou ter que ser a casa! É, e eu sou humano e eu vou acabar com você? É, só que agora já ferrou! Olha só, eu estou aqui com uma casa por enquanto e eu vou ter que procurar as pessoas, e eu tenho aqui 3 tipos de ataques! Cadê todo mundo? Porque eu já vou usar meu super ataque, eu já quero acabar com isso aqui de uma vez! Toma isso, Davi! Ah, eu quero ver, pode ir se vingar aqui, calma, é brincadeira, Davi! Não, eu não posso dar as minhas costas pra você, porque senão você vai acabar comigo! Droga! Mais um coração tirei seu! Calma, cadê você? Vem cá, seu alienígena feio! Sai das minhas costas! Eu vou correr! Vai, eu vou atacar esse cara aqui! Meu Deus, quanta gente focando em mim! Sai um daqui! Ah, vai, 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 vai! Caraca! A casa não fez nada, me deixem em paz! Ah não, me acertaram! Agora você, você, Davi, conseguiu arranjar uma briga com uma pessoa que você não deveria ter feito isso não! Com uma pessoa que eu deveria ter feito isso? Olha, eu já tô conseguindo acertar muita gente aqui, Davi! E você vai ser o próximo! Vem cá, vou te dar uma linguada! Ah, agora você tá no topo? Pera, eu vou dar um jeito, eu vou ter que destruir onde você tá! Só que agora eu tenho péssimas notícias pra você, Davi! E quais são? É porque eu vou simplesmente utilizar... Ah, não, droga! Cadê porque eu não consigo utilizar meu tornado? Ele já carregou! Tudo bem, Beto, eu vou parar de te focar, tá? Eu paro de te focar se você parar de me focar! Ah, agora eu acho que você já era! Calma aí que eu vou apertar o botão de uma casa aqui da sua amiga e eu acabei com a sua amiga! Ah, não! Volta aqui, mas pera, você ainda não morreu então? Não, eu não morri! Mas isso não é possível, velho! Eu jurava que tinha acabado com você! Só que pelo jeito... Olha, eu vou ter que esperar carregar aqui a minha estamina pra eu conseguir utilizar, parece! Ó, eu vou jogar um machadinho! Saia! Saia daqui! Eu vou deixar agora meu tornado, todo mundo vai ver só, todo mundo vai ver o que merece! Vai, Beto, vai! Não! Na hora, velho! Na hora, mas pera, acabou o jogo! Então, eu venci! Não, os humanos venceram! Ah, droga! Na verdade, é, os humanos venceram! Eles ativaram o botão! É que eu jurava que eles não tinham ativado depois, mas é, realmente! Eu, pelo jeito, fui a última pessoa que sobreviveu dos monstros e mesmo assim perdi! É, Beto, vem cá, vem cá, vem cá! Cadê você? Olha, eu tô aqui, simplesmente! E não me chame de Beto, pois eu sou o Bob Esponja e você é um alienígena bizarro! Vem aqui, alienígena! Não, Beto, Bob Esponja! Olha só a minha nave espacial! O quê? Parece que você realmente é um alienígena de verdade! A sua nave espacial tá até aqui que você aterrissou pra jogar! Eu tô até dançando aqui, felizão com a minha nave! Eu vou ser o alienígena mais bizarro que eu vi! É o alienígena que gosta de dançar! Mas se prepara, alienígena, porque agora eu espero que eu seja um humano! E eu sou um humano! Bom, agora é só apertar nos botões dos monstros! É, fica mais fácil! Eu também sou um humano! Aê, boa, Davi! Agora sim, vamos finalmente trabalhar em equipe! É! E olha só o que eu vou fazer aqui com este farol aqui! Calma, pera! Cadê você, Davi? Olha, já chegaram os monstros! Eu já vou focar aqui nos mais fáceis, que são essas girafas aqui! Ah, o problema é que por enquanto essa tá com o botão bloqueado! E olha só, essa área azul vai levar dano! Sorte que eu não fiquei na área azul! Eu também! Mas agora, deixa eu ver, essa outra girafa logo logo vai utilizar o poder dela também, que eu sei! E olha, tem esse monstro aqui! Vai, vai! Some essa barreira do botão! Eu quero ativar o botão! Ah! Toma, botão! Aê, agora eu apertei já! Aê, apertei o botão aqui do monstro verde, Davi! Eu tirei a barreira e apertei o botão ainda! Deixa só voltar que eu já vou apertar! Eu vou acabar com esse monstro verde, eu vou focar nele! Tudo bem, então eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que correr! Calma! Eita, pera! Eita! Quase, quase que eu levo dano aqui, meu Deus! Ufa! Sorte que eu tô bem, sorte que eu tô vivo e eu vou focar aqui na casa agora! Apertei o botão da casa! Ah, tem que tomar cuidado, Beto! Vai, calma, Davi! Você é um monstro! Eu tô achando que você é um monstro! Pelo jeito você tá tentando me enganar! Falou que era um humano! Eu sou um humano, Beto! Eu não sou um monstro! É, porque até agora eu não te encontrei, tá? Eu vou acreditar! Mas sei lá, foi muito estranho! Quando eu ataquei a casa, a sua reação foi muito estranha! É, tu sabe o que aconteceu? Quando aquele monstro lá, que tem uma costa grande, eu acho que é um camelo, né? Sabe o que aconteceu? Quando ele foi jogar o super poder especial, eu acabei com ele! Ah, Davi! Não está! Ah, tudo bem! Olha, você foi bem, acabou com ele no poder especial, mas deu ruim! Só que eu acabo de acabar com o monstro, né? É claro que eu acabo de acabar! É, você acaba de acabar, eu acho que isso aí tá meio bizarro! Tenta ter um Porto Games meio melhor! Meio melhor! Tá bom, eu vou tentar, Davi! Só que agora eu vou acabar com a casa também, sério! Olha só, não fui eu que ativei o botão, mas agora a casa só tá com o coração! Vai, vai, vai! A gente vai conseguir, pessoal! A gente vai conseguir! Meu Deus, ela tá dando linguada em todo mundo agora! Tá nervosa! Ativa o último botão pra mim, Beto! Eu vou ficar assistindo! Eu tinha ativado naquela hora, agora... Droga! A casa me derrubou, mas agora ela vai ver só! Ah, ela tá com um cadeado ali, não vale! Ela não tá com um cadeado mais, não! Agora acabou de sumir, Davi! Acabou de sumir, agora vai! Ah, quase! Eu tenho que acabar com a casa! Eu tenho que ser o responsável por ter acabado com esse monstro feio da língua! Vai, Beto, vai! Vai! Aê, fui eu! Acabei com a casa! É, ah, uhul! Os humanos venceram! Sim, olha, só sobraram duas pessoas lá que estavam ativando o botão, eu e mais um cara! Só que, Davi, então, conseguimos! Já que você era um humano, você também venceu! É, já que eu era um humano, eu venci! E já que você era um humano, você venceu! Todo mundo venceu! Mas todo mundo que era humano! Agora eu acho que eu a seu monstro! É, só que agora eu quero utilizar esse martelo aqui! Até agora eu não utilizei ele! E eu, como Bob Esponja Betão do Pão, tenho que utilizar pra mostrar a minha super habilidade! Sim, você tem que mostrar a sua super, super, mega, ultra power habilidade de Betão do Pão! E é o Bob Esponja Zão! Vai, mas agora vamos ver! E eu simplesmente vou estar em qual time eu quero ver? Vai, 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 vamos ver! E eu estou no time das pessoas que ativam o botão! Eu sou um monstro! É, é, é sério? Você é um monstro agora, Davi? Sim, eu sou um monstro! Você é um traidor! Me diga quem você é pra eu focar em você! Eu sou um monstro, eu só sei disso! Olha, eu já vi uma casa aqui, vamos tirar! Mas calma, por enquanto... Aí, já tiraram a proteção da casa! Ih, caraca! Pelo jeito a casa aqui já vai perder, velho! Mas eu fui congelado! Socorro! Nossa, que sorte que deu um bug máximo aqui e consegui sobreviver! A casa está atacando as pessoas, mas eu não fiquei no anel onde ela estava! Ah, toma! Toma, seu Bob Esponja Feio! Ah, pera! Eu acho que eu sei quem é a casa então, hein? É, você sabe, você descobriu! Só que quero ver você acabar comigo! Vai, calma! Olha, o problema é conseguir chegar nas suas costas! Você está virando muito rápido! Ah, porque eu sou um spinner! Ah, não! Vem cá! Tem até uma vaca aqui, meu Deus, pra me atrapalhar! Vou ter que pisar no botão dela também pra ela não me atrapalhar! Toma! Toma! Droga! Meu Deus! Eu quase fui atacado! Ah, agora eu vou te perseguir! Ah, agora eu estou te perseguindo! Toma! Vai! Ah, quase! Eu apertei ou não? Ah, você só conseguiu tirar minha vida porque eu não consegui apertar, mas apareceu um cadeado, ó! Assim tá roubado demais! Então, vem pra você ver! Vem pra você ver! aqui, antes que algum ative um poder! Os monstros estão ganhando! Eu percebi dessa vez! Tá feia a situação pra aqui, pras pessoas! É! Mas calma, calma, Davi! Fique tranquilo, porque agora parece que apertaram o botão da sua casa! Ah, droga! Ah, eu tenho que pular, eu tenho que sair daqui! Vai, 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 vai! Volta, botão, pra eu poder fazer aqui! Calma! Calma, eu ia acabar com outra casa! Aqui, voltou o botão! Vai! Ah, conseguimos, conseguimos! Eu não perdi, mas mesmo assim... Olha só, o cara aqui tá conseguindo ir muito bem, só que eu perdi mais um coração, droga! Eu acabei com o cara que tinha acabado com o meu coração! Ah, não! Volta aqui, eu acho que eu sou a última pessoa viva, Davi! Eu tô passando muita vergonha! Mas, aí, boa! Consegui fugir do seu poder especial! Ah, só que você não vai fugir da minha língua gigante! Vem cá, então, Davi! Vai, cadê? Vai, calma! É só eu ficar... Ah, o cara acabou com você! Ah, valeu! Esse cara é demais! Esse cara tá acabando com todo mundo, eu não tô precisando fazer nada! Esse cara não é demais! Eu vou ter a minha vingança! Eu vou ir aí de meteoro! Vai, calma! Ah, não, Davi, eu não acredito! Você quer se vingar mesmo! Ah, voltou o botão aqui! Agora é a minha chance! Eu perdi! Droga, bem na hora, mas agora, pelo jeito, só sobrou ele! Eu vou até ver ele! Eu vou ficar aqui só de meteoro! Calma! Olha só! Pelo jeito, ele é o... Ah, não, tem mais... Tem bastante pessoas vivas! Tem três, na verdade, né? Mas pra esses monstros que estão muito molengas, eu acho que vai dar! Porque tem um monstro com um de vida e outro com dois! Eu vou acabar com alguém e eu não acabei com ninguém! Olha só! Pera, mas você tá ajudando os monstros! Sim, eu tô! Eu não acredito! Droga, só tem duas pessoas agora! Vai, corre, vaquinha! Corre, vaquinha! Corre! Vai, vai! Eu tô torcendo pras pessoas! Eu não vou me transformar em uma vaquinha pra poder atacar os outros! Porque simplesmente eu estou no time dos humanos! Eu não quero torcer pros monstros, não! Eu quero torcer pros monstros! Porque eu sou dos monstros! Vai, vai! Alguém, por favor, acaba com eles! Ah, não! O tempo vai acabar! Vai, acaba, monstro! Mas eu acho que se o tempo acaba, os humanos, né, simplesmente vencem! Então eu acho que os monstros já eram... Não! E os humanos perderam! Droga, mas Davi... Davi, eu não posso falar nada! A gente realmente perdeu! Droga! É, a gente perdeu, só que você perdeu e todo mundo perdeu, menos os monstros! É, mas os monstros venceram! Você era do time dos monstros, então eu considero que você ganhou! Mas agora eu preciso de uma vingança, só que eu não quero ser do time dos monstros, não! O time dos monstros é muito difícil, cara! Você tem que manjar muito dos poderes e de virar a casa pra atacar os outros, porque senão fica feia a coisa! É, fica muito feia! E olha, já vai começar outra! Agora eu vou utilizar todo o meu poder de Bob Esponja com esse martelo e eu vou vencer essa próxima partida! Ou eu não me chamo Bob Esponja do Pão! Bob Esponja do Pão? É um bom nome! Ah! Agora eu vou ter que jogar de monstro e eu vou jogar de lousa! Agora como eu desbloqueei a lousa, eu vou jogar com ela! Eu queria jogar com a lousa, só que só daqui muitos dias, assim lá, muitas horas, eu acho que eu vou poder jogar com ela! Na verdade, eu não conseguia jogar com ela, eu não sei porquê! Agora vamos lá! Eu sou um monstro e já vou utilizar minha habilidade especial, porque já ativaram aqui, né? E calma, por que eu não consegui ativar? Ah, a habilidade especial da lousa funciona diferente, agora que eu tô entendendo! É, você tá me perseguindo, não é? Ah, calma, Davi, eu não tô te perseguindo, não! Eu só tô tentando atacar as pessoas aqui! Meu Deus, você já me acertou, Davi! Volta aqui, safado! Não, eu vou voltar, não! Ah, não! Não vale! Olha o tanto de gente aqui, velho! Meu Deus, eu preciso de ajuda! Vai lá, ajuda com os monstros! Ah, volta aqui! Ah, mas você vai ver, Davi! Ah, você vai ver muito bem! Eu vou ver o quê? Você vai ver a lousa aqui atacando você! Toma isso! Quebrei você! Ah, droga! Calma aí, você me quebrou? Como assim? É, porque eu tirei um coração! É, daí eu li ali quebrar, daí eu já pensei em quebrar você, daí na verdade não, é só o coração! É, eu vou acabar com você! Tudo bem, meu Deus! Opa, tirei mais um coração seu! Eu vou perder essa, mas eu vou perder com dignidade, porque eu vou acabar com você! Não vai acabar comigo, não! Não vai acabar comigo, não! Não vai acabar comigo, não! Vai, recarrega, estamina! Eu preciso de estamina! Sai daqui, monstro! Você tá me atrapalhando! Meu Deus, o meu time tá me atrapalhando, velho! E aí, professor? Ah, não! Eu preciso de estamina, velho! Não, não, não! Eu não aceito! Eu não aceito a derrota! Eu deixo você! Uso o poder, Beto! Uso o poder! Eu não tenho estamina, Davi! Você não entendeu, cara! Como que eu vou usar poder? Eu preciso de estamina! Ah, vai! Fica virando criança! Ah, eu perdi, velho! Eu não tinha como! Como você quer que eu utilize o poder se eu preciso de estamina pra isso, Davi? Eu queria que você ficasse virando que nem um louco que ninguém ia te acertar, cara! Olha, cansei! Já caí como um meteoro aqui! Eu acho que eu vou entrar como uma vaquinha pra atacar todo mundo! Droga! Calma, quase que eu morri! Olha, vamos lá! Cadê? Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Olha, eu tô vendo uma pessoa! Eu já vi uma pessoa ali! Eu tô tentando acabar comigo, Otauro! Calma, Davi! Eu vou me vingar, Davi! O jogo ainda não acabou! Eu ainda posso acabar com você! Ah, o minotauro já acabou comigo! Ah, droga! Eu errei meu ataque! Cadê? Cadê você? Volta aqui! Cadê você, Davi? O minotauro já acabou comigo, cara! Ah, então você já perdeu! Então eu vou focar em outras pessoas! Eu queria ter acabado com você, só que não deu certo! Não deu certo minha vingança! É, não deu certo! Eu vou acabar com esse minotauro! Eu quero ter minha vingança também! Ah, vem aqui! Vem aqui! Olha essa pessoa aqui! Ah, velho! Jogar de vaquinha é muito ruim! Eu acho que é melhor cair de meteoro! Eu vou ficar jogando aqui de correio! Vai! Calma! Eu tô vendo ali! Eu tô vendo a pessoa ali! Eu tô vendo a pessoa ali! Eu já vou esperar ela renascer pra eu poder atacar! Tá aqui! Vai, 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 vai! Ah, droga! Ele ainda tava na vida, mas... É, parece que os monstros venceram e... Não, os humanos venceram, velho! Eu desisto! Eu desisto! É, então conta como eu venci! Olha, é sério, essa é a última! Agora eu vou ter que jogar bem! Eu não tô acreditando nisso, velho! Os monstros estão perdendo! O Beto é o mais noob do jogo! Olha, eu não sou o mais noob não, Davi, mas eu joguei muito mal de lousa! É que eu não imaginava que ia ser tão ruim jogar de lousa! Você viu como é, cara? O meu ataque especial, eu nem acerto várias pessoas de uma vez, é horrível! Beto, eu posso te dizer uma coisa? A lousa é a melhor de todas! A lousa é a melhor? Então tá bom, joga de lousa quando você for monstro! Tudo bem, eu vou jogar de lousa, só que eu não tenho uma lousa pra jogar! É porque simplesmente, Davi, dá pra pessoa passar por baixo de você e ativar o botão nas suas costas com a maior facilidade! Você não tem noção! Agora eu vou jogar de player e vou mostrar pra você que eu tenho certeza que vai ser monstro, que é jogar de verdade! Eu não sou monstro! Ah, você não é monstro? Então é, não vai dar pra eu me vingar de nada, só vai dar pra eu apertar mesmo! É, só você virar uma vaquinha aqui vai ser muito horrível pra me matar! Vai, deixa eu acabar aqui já com esse monstro! Já tirei a barreira dele, já vou apertar aqui no botão, calma! Deixa eu ir pra cá! Já apertei no botão do monstro aqui, já deixa eu fugir agora! Porque ele tá nervoso! Eu tenho certeza que ele quer vingança já! Eu quero vingança nessa lousa! Ela tinha tirado o coração meu! Cadê? Ah, a lousa! Olha só, agora eu vou mostrar como é fácil! É porque ela tá utilizando esse poder do E! Mas quando isso passa, sério! Vencer a lousa é a coisa mais fácil do mundo! Calma aí! Calma! Calma! Vem! 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 Ah, eu apertei o botão! Olha, o minotauro já vai morrer! É sério, eu vou acabar com ele! Deixa só o botão dele voltar a aparecer! Ah, não! O gatinho não! O gatinho é o mais apelão do mundo, velho! Assim não dá! Assim não dá! A gente vai perder, Davi! A gente vai perder! Eu acabei com o minotauro, mas o gatinho é sacanagem! Eu sou de boa, Beto! Com o gatinho! Deixa que eu acabe com o gatinho! Vai! Eu vou tentar acabar com ele também! Mas ele vira muito rápido e ataca muito fácil! Todo mundo seleciona até ele porque sabe que ele é muito bom! É claro! Vem! Vamos lá! Vou acabar com ele! Eu já apertei! Droga! Eu fui acertado pela lousa, pelo jeito! Ah, é? Eu consegui esviar do poder do gatinho! Vai! Calma! Ah! Tem que sair esse cadeado da lousa! Beleza! Agora vai! Aperta o botão! Droga! Foi por pouco! Olha só, Davi! É muito fácil! Eu apertei o botão da lousa! Eu tô falando, cara! Vencer a lousa é fácil! Me mataram! Ah, não! Eu quero fingar! Ah, não! A lousa tá utilizando o poderzão! Agora deixa eu fugir daqui! Eu não posso ficar perto, não! Eu quero acertar esse gatinho, só que não tem como! Eu vou ajudar você, Beto! Porque eu fui humano e eu não posso mais ajudar! Eu só posso ajudar como um homem! E esse mapa devia adicionar uma função e ajudar os humanos, não é? É, só que, Davi, eu acabei com a lousa! Boa! Agora, pelo jeito, tá faltando só os dois gatinhos ali! O problema é que você já sabe! Os dois gatinhos valem por cinco monstros, na minha opinião! É, dois gatinhos valem dez monstros! É, só que agora eu consegui ficar na cabeça de um, só que agora... Deixa eu fugir! Ele tá com um coração! Ele tá nervoso demais! Eu tenho certeza que ele tá explodindo de raiva! Ele deve estar morrendo de raiva, até! É, mas agora, deixa eu ver... Eu vou tentar atacar esse outro aqui! O problema é que ele nunca fica de costas! Não, sai! Ah, velho! No final, velho! Eu ia escapar, velho! Mas ele conseguiu me acertar ainda! Ah, eu não sei, Davi! Eu apertei aqui no botão do gatinho ali, do mal! Mas agora, deixa eu fugir, que ele já quer me atacar de novo! Esse poderzão é muito roubado, que os monstros podem utilizar, velho! Fala sério! É, Beto! Mas agora eu vou acabar com você, Beto! Eu vou ter minha vingança! Não! Deixa eu fugir! Não! Ah, eu fugi do poder do gatinho! Eu não acredito! Eu tô vivo, cara! É sério! Eu não sei como isso é possível! Vai! Corre, vaquinha! Corre, vaquinha! Nossa! Você quase me acertou pelo jeito, Davi! Era você que tava correndo atrás de mim? Sim, eu que tava correndo! Nossa! Calma, eu apertei no botão do gato! Aí, beleza! Agora deixa eu fugir! Ele tá nervoso demais! Eu preciso recuperar a estamina! Eu vou acertar o gato só que não dá, porque eu sou um monstro! Eu vou trollar ele aqui, fingindo que eu vou ficar nessa parte, porque eu sei que ele tá com o poder especial carregado! Eu sei que ele tá nervoso com o poder especial! É, ali o poder especial! Ah! Pera! Eu consegui vencer o gato, mas... Não! Mas eu acho que os humanos perderam, velho! Mas eu vou falar! Eu joguei bem! Eu joguei bem, pelo menos! Os humanos não perderam! Ah, não! O quê? Sobrou um gato ainda, velho? Eu achei que ele já era! Não! É! Pelo jeito não deu certo, não! Eu não acredito nisso! Eu não acredito nisso! É a primeira vez! Ah, Davi! Os monstros venceram! Eu tô decepcionado! Eu, Beto, Bob Esponja, vou me jogar daqui e vou virar um meteoro, porque eu tô decepcionado! Eu também tô em 3, em 2, em 1 e... Aaaaaaah!